Então estamos aqui pra mais um vídeo de Batman Arkham Knight Temos 5 soldados todos armados e perigosos Tem que eliminar eles Biografia de personagem do Arkham Knight Então tá, né? Tá, né? Não precisa investigar Você é cego, mano Tô aqui, caramba Já deu Medo? Que isso? Tô dando medo nos caras? Aqui desse terminal Vamos ver Ótimo Uhum Pelo visto, né? Tá Tem quantos pontos aqui? Aparelhos, habilidades O que é que isso aqui? Aumenta o tempo para o inimigo permanecer caído Desarmar a arma de fogo Acho que esse desarmar a arma de fogo é bem bom Cinto, assim Só cinto, né? Tá Não cai Ótimo Ótimo Aí Aí Ramoso batiscar, né? Ali, ali Ótimo Ótimo Uhum Deu? Deu? Mais um? Ah, tá Ali os carinhos Deu Acabou, né? Ótimo Tá Pra lá que tem que ir Pelo visto, né? Ótimo Ótimo Ó, louco Olha o bug Onde é que era pra tá o carinha? Não era pra tá aqui Era pra tá aqui, não Era pra tá aqui, ué Não era Ó, louco Ótimo 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 a usina antes de entrar com o batmóvel. Faz assim, tá bom. Ô, louco! Tá, mas como é que eu abro a porta da usina ali? Deve ser isso aqui que tá maiorzinho o objetivo. Ah, era ali onde eu tava. Tchau. 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 Isso aqui é o guincho? Ó, controle remoto. Vamos lá. Ô, louco! Ó, louco, hein? Ok, espera um pouco. Quero fazer o especialzão lá, ó. Aquele bagulho. Ah, nem deu. Pra São Salvador. Não. Ah, ninguém vai ouvir também, né? Tá, louco. Aí. Nossa, cara, tá muito épico isso aqui. Onde é que tá ele? Ô, louco. Sei o cavaleiro de Arkham de novo. É o cavaleiro de Akira. Ó. Ó. E aí, ó. 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 Desculpa, tá? Mas é a vida. Desculpa interromper teu negócio, mas... Peraí. Ah, esse aqui é o melhor combo. O combo Dark and City, né? Vem. É... Obrigada. 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 Ok. Vamos para onde agora? Ué. Esse aqui é o Drift É pra fazer o Drift Ah não, esquece Não, não, não Tem ninguém aqui dentro Deixa eu dar a opção ali Tô aqui pelo menos Agora Oi Ih pessoal, como vão? Ótimo Ah Ah, antes era pior nesse jogo aqui Não nesse, mas nos outros Eita, ninjas agora Então tá, né Então tá, né Ninjas, beleza Então Sempre me surpreendendo Esse jogo aqui Espero que assim esteja bom Vem cá, isso aí Não Espero, deixa eu esperar um pouquinho aqui O boost carregar um pouquinho mais Não, tá bom Beleza Vamos ter que ajeitar melhor Aquele bagulho ali Nesse caso Olha o que eu vou ter que fazer Tem que fazer assim Daqueles Ah não Eu queria fazer aquele pulo Gigantesco Não tem ninguém Bonito Tem que ser um pouquinho mais pra baixo Não Hum Temos aqui Para fazer upgrade Armas do Batmóvel Arma Vulcan Por favor, né Aê Ótimo Ótimo Slow-mo É, não Tem mais Mas não aqui Que ótimo, né O famoso golpe Usando ambiente Aqui, né E o famoso Meu combo favorito Ah, você é médico, é? Ah, tu é médico, então Ressuscita isso aqui, ó Na tua cara Caramba Olha Super rápido Saudades do Jó Explosivo Tá, o morceguinho do Batman Já foi melhor, né Tá, o morceguinho do Batman Esse Robin aqui É o Robin definitivo, né Ah, eu não vou dar spoiler Olha Eu já tenho uma noção Provavelmente de quem é o Cavaleiro de Arca Infelizmente, tá Porque Eu li a piada mortal Assim Eu Na verdade eu não li, tipo Vi um bagulho lá, tipo Um resumo da Do bagulho Antes de começar essa série Que falaram que era bom Então Mas eu já tenho uma noção Provavelmente de quem é O Cavaleiro de Arca Porque Se for que nem o bagulho A piada mortal O que tem que usar? Bate-garra? Ah, se eu escalar? Não Vem daqui Pra desligar isso aqui ou não? Ah, tá Dá pra quebrar isso aqui E Tá, desafios de Rá Não, não, não Tá Então é o seguinte Mas Pra quem não sabe Se eu não me engano Esse Robin aqui É o Robin definitivo Tem um outro Robin Que morre Tem Também o Asa Noturna, né Tem o Lúcius Que é o filho do Batman Com a Filha do Razagul Mas Ninguém liga pra ele, tá Então Basicamente Temos Temos vários Batmans É, vários Robins aí Na vida do Batman Porém, né Esse aqui Aparentemente É o Como é que eu faço Mesmo Eu me esqueci Como é que eu faço Não tinha como Usar Capa Pra Chegar até ali É que eu não prestei atenção Teria que usar o Batmóvel Aqui, eu acho, né Peraí O Batmóvel vai poder vir aqui Não Acho difícil É Não Peraí Até eu vou ter que ir Puxando Esses bagulhos aqui Não dá pra entender Muito bem Desculpa Os Espertos aí Mas Aí Não Errei 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 muito Tá muito estranho Isso aqui Tá muito estranho Ah, acho que é difusível, exata, tá só isso. Ok, mas enfim, vídeo vai ficar por aqui se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal aí, se eu falo tchau a vocês e tchau.